2023 começando e a gente já começa a temporada com quadros novos, né? Esse é só um dos vários que vocês vão começar a perceber por aí. Essa thumb é diferente, esse formato é diferente. Então sejam bem-vindos à temporada 2023 aqui no canal Três Pontos, onde a gente vai acompanhar dessa vez a temporada inteira o Furacão. Se Deus quiser, um ano de título, um ano de muitas conquistas para esse time que se manteve, né? É muito interessante a gente bater nessa tecla. É um time titular e ali os principais reservas que se mantiveram no grupo, nesse elenco de jogadores, até o jogador que a gente mais lamentou que ia deixar o clube, que é o caso do Christian, ele acaba ficando. E o treinador Paulo Turra, ele vai ter um desafio, que é fazer esse time ter talvez um desempenho melhor do que teve em 2022. Eu considero que 2022 já foi um ano muito bom, sabe? E muito de 2022 ter sido um grande ano foi o Furacão ter quebrado mais uma barreira, o Furacão ter quebrado mais um muro. Que muro é esse? O muro das oitavas de final da Libertadores. O muro de um estigma que estava há muito tempo no clube, há 17 anos. O Atlético já tinha caído na fase de grupos, algumas vezes caído nas oitavas de final e caído às vezes até jogando bem. Aquela eliminação para o Santos teve a falha do Everton, mas na Vila Belmiro o Atlético faz um jogaço. Se não fosse o Vanderlei na época numa fase maravilhosa, o Atlético teria se classificado e era uma Libertadores que, assim, mesmo o Atlético não tendo um grande time em 2017 comparado com os anos seguintes, e era um time que poderia aprontar ali de alguma maneira, sabe? Em 2020 ali na Libertadores, mesmo com sei lá quantos jogadores com Covid, o Atlético faz uma eliminatória duríssima contra o River Plate. Contra o Boca não deu muito, a gente não teve muita oportunidade, né? O Boca foi bem soberano naquele confronto e em 2014 cai na fase de grupos. Então, ter passado dessa barreira das oitavas, eu acho que é um recado muito interessante para 2023, que é o recado, esse Atlético, ele pode novamente chegar longe. E é esse o tema do vídeo. O Atlético, ele pode ser campeão da Libertadores em 2023, o que eu acho que hoje institucionalmente é o grande sonho do clube? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Porque, pensa em 2022, a campanha da Libertadores. A gente enfrentou times de um terceiro escalão do futebol sul-americano, de um segundo escalão, e passou. A gente passou do Libertar. O Libertar não é o top do futebol sul-americano, mas o Libertar também não é um time inexpressivo, sabe? Se a gente, nas oitavas de final, pegar um time paralelamente ali do nível do Libertar, com vários jogadores com passagem para o futebol europeu, jogadores jovens muito talentosos, que inclusive já são da seleção paraguaia, a gente vai novamente encarar um adversário difícil. Então, a gente vai lá, elimina o Libertar. Eu acho que já é um sinal. Puts, velho. Se a gente pegar um time do nível do Libertar, a gente tem todas as condições. O Estudiantes, ele já era de um nível melhor. O Estudiantes era um time argentino tradicionalíssimo na competição. Tradicionalíssimo na competição. Vinha num momento muito bom. Tinha acabado de passar de um grupo dificílimo com o Vélez, que foi um dos semifinalistas, jogou semifinal com o Flamengo, com um finalista de Copa Sul-Americana no ano anterior, que era o Bragantino, e o Nacional do Uruguai, que também é um time mega tradicional. E tinha eliminado o Fortaleza passando o carro no Fortaleza. Então, não era o Estudiantes que chegava de qualquer forma. E o Atlético foi lá e superou o Estudiantes. Ah, superou de uma forma quase heroica? Sim, mas superou. A gente tem que lembrar que a Libertadores não é só qualidade técnica. Não é só como você ganha os jogos. É a maturidade para você ganhar jogos. E a gente vai falar muito disso nesse vídeo. Porque eu acho que esses dois confrontos mostraram que o Atlético é uma equipe madura. É uma equipe sólida mentalmente para esse tipo de confronto que a Libertadores oferece naturalmente. A Libertadores não vai te dar conforto nenhum. Você tem alguma dúvida disso? Me aproveitando do nome do quadro. Então, assim, a maneira como o Atlético se manteve vivo nesses dois confrontos, para aí sim, no momento final, fazer o gol da classificação, contra o Libertadores, o gol do Romulo, e contra os Estudiantes, o gol do Vitor Roque, é de ser louvado. É de ser exaltado. Sabe? Então, assim, eu acho que, além do lado técnico, tem esse lado mental que é muito importante nesses confrontos, que eu acho que são de níveis diferentes, mas são níveis próximos também. Não acho que o Libertador é muito pior que o Estudiantes, não. E teve um confronto contra o Palmeiras, que aí a gente pode falar da classe A do futebol sul-americano. Qual é essa classe A hoje do futebol americano? Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro do CUD, eu acho que pode bater numa classe A de futebol sul-americano. Um River Plate, que talvez, hoje, dos times fora do Brasil, seja a equipe mais forte, mesmo tendo sido eliminada naquelas condições contra o Vélez. E o Atlético pegou um time dessa primeira prateleira, dois times, né? Que teve a final contra o Flamengo também. E faz um jogo ótimo. Gente, faz um jogo dominante com o Palmeiras na Arena da Baixada. Um jogo muito bom mesmo, principalmente ali no primeiro tempo. Lembrando que o Palmeiras não perdia fora de casa há 20 jogos na Libertadores. Então, a gente não está falando de qualquer marca. A gente está falando de uma marca expressiva. A gente está falando de uma marca que tem a Arena do Grêmio, que tem River fora, que tem a Boca fora. E o Palmeiras, ele conseguiu se impor nesses jogos, o que não conseguiu fazer na Baixada. Sai perdendo de 2x0 pro Palmeiras em lances de falhas da nossa zaga e consegue um empate. Conseguir um empate no Allianz Parque lotado contra um bicampeão de Libertadores, podendo ir pra sua terceira final seguida, assim, é uma demonstração de força absurda. E até a final, cara. Até a final. Se tu para pra pensar a maneira como o Atlético se comporta contra um Flamengo muito favorito, é muito legal de se ver. É muito legal de se ver. É um Atlético que levou muita dificuldade ao Flamengo e óbvio que não dá pra não pensar. Se o Pedro Henrique não tivesse sido expulso, eu acho que a gente daria mais trabalho e provavelmente dificultaria muito mais a vida do Flamengo, e quem sabe até podendo ser campeão da Libertadores. Então, assim, é um cenário que eu acho que deixa um recado. É um cenário que deixa um recado pra competição. O Atlético chegou novamente e a intenção do clube não é chegar uma vez a cada 17 anos. Eu acho que deixa um recado pro torcedor. Cara, confia que o Atlético pode chegar mais longe numa competição que pra mim é a principal competição das Américas. Não é mais difícil. Eu acho que ganhar um campeonato brasileiro é mais difícil que ganhar a Libertadores, mas é a principal competição em questão de relevância. E eu acho que dá um recado pra esse elenco. E eu acho que talvez seja o recado mais importante. Quando você tem um elenco confiante, quando você tem um elenco que acredita no próprio potencial, eu acho que você já tá uns passos na frente. E eu acho que esse elenco mais maduro, esse elenco mais entrosado, esse elenco mais próximo de um ideal, e que eu acredito que com a longevidade de um trabalho você vai aprimorando detalhes, você vai consertando erros, esse elenco, ele entende que o sonho da Libertadores é um sonho difícil. Não tô aqui pra falar também que é um sonho acessível. É um sonho difícil pra cacete. Mas é um sonho que é possível. É um sonho que tá dentro da realidade do Atlético. Óbvio, vai depender muito do trabalho do Paulo Turra, mas eu acho que, assim, a própria relação do Filipão, que continua no clube com a Libertadores, é muito importante pra essa visão como um todo. Então, eu começo 2023 da mesma maneira que eu quase terminei 2022. A música, ela não perdeu o sentido. A gente ainda quer e quer muito a Libertadores. Então você vai cantar aí. Vamos, vamos, jogadores!